nintendo ban e no vídeo de hoje vamos falar sobre downgrade e fuses esses termos complicados né vou tentar falar de uma forma mais sucinta e leiga e no vídeo curto para você ter uma referência mais fácil para quem tá meio perdido nesse assunto bom o que que são e fuses e fuses seriam como se fossem fusíveis digitais não são fusíveis está numa dentro do seu console é um pedaço de uma placa onde ele tem alguns espaços vamos dizer assim num termo leigo e quando você atualiza a versão da nintendo ele vai queimando um pedacinho desse lugar isso não tem como digamos assim você trocar você teria que trocar uma peça dentro do console pelo que eu andei lendo até existe formas você conseguir reverter isso com programas tal mas eu achei muito complexo eu achei muito arriscado acabei não querendo nem me aprofundar mais então como funciona você comprou um console novinho tá só um pouquinho aqui pra ficar mexer aqui na minha maquete você comprou um console novinho e o teu console por exemplo ele já vem numa certa versão e ele vem sei lá na 4.1 ele está na caixa então todas as pilhas ou seja todos os fuses completos não queimados aqui o seria como se tivesse com todas as pilhas daí ele atualizado para 1.1 digamos queimam refuse tira uma pilha pro 2.0 3.0 lógico seriam vários tá eu não sei quantos fuses o console tem mas eu digo pra vocês que na 6.2 que é atual foram retirados 8 pilhas então foram queimados 8 fuses então digamos que comprou o console ele já veio faltando alguns fuses porque ele já vem numa versão que que você faz conecta na internet e ele vai lá e tira mais pilha lógico tem bastante aqui e digamos que ele deixou aqui oito queimadas para a versão 6.2 o que acontece se você tentar regredir você até pode pegar uma versão da nintendo é mais antiga por offline né que você vai baixar instalar por um programa e você pode tentar por no seu console só que tem um problema toda vez seu console liga no modo original que ele faz ele vai olha aí eu estou na 6.2 eu tenho que ter o 8 fuses queimados aí eu tenho por exemplo 7 que que ele faz ele acha que você acabou de atualizar o console ele queima o oitavo ou o tanto que ele teria que queimar para chegar em 8 e daí ele fala pronto agora estamos certinho qualquer problema se você tá com 8 fios queimados e você voltar a selar por uma 5.1 eu não lembro de cabeça agora mas se é 4 é o que que o console vai fazer ele vai olhar e vai falar puxa você tinha que ter 8 queimadas como é que você tá num negócio que você instalou um software que tem 4 o 4 me exige só 4.1 exige só 4 queimadas e você tem 8 e ele fala assim cara você mexeu no seu offline você fez por conta e ele brinca o console ele dá tela azul não deixa o console ligar peraí então deixa eu ver se eu entendi toda vez que eu retiro e fuse eu não posso usar uma versão anterior da nintendo porque senão ele vai tentar comparar e vai dizer que tem alguma coisa errada e isso se você tiver numa versão a mais sei lá sai a 6.3 ele entra ele vê que você tem fios a menos puxa você não queimou tanto que deveria tá beleza ele acha que você acabou de atualizar aí e queima tá então ou seja você pode instalar uma versão online offline mais alta do que o seu console está do que os seus fios estão que não tem problema ele vai queimar os fios e ele vai deixar igual aí eu tô na 6.3 digamos e tem que ter 9 você tá com 5 ele queima e fica com 9 você tá com 4 e tá na 6.2 ele queima mais 4 e fica com 8 queimados agora o problema é o que é o downgrade é o regredir que que é downgrade é quando você regrede o software da nintendo então não tem como fazer downgrade tem só que você pode brincar o console a mas não tem um jeito de fazer tem lógico que tem digamos que você pega aqui o teu console na você compra ele lá e ele vem na 4.1 tá é e você tem lá um tanto de fuses já queimados o que que você faz uma atualização offline e atualização offline ela vai atualiza e reinicia quando que são queimados fuses quando a nintendo olha e compara os seus fuses só que esse programa offline ele é esperto ele instala para você o auto rcm um programa que não deixa ligar no software da nintendo a não ser que se ligue manualmente você retire então o que acontece quando entra você está então na 6.2 e você teria que ter mais uma pilha faltando aqui só que acontece você não liga na nintendo que a hora que ele vai queimar o boot da nintendo ligar da nintendo você liga no desbloqueio e o desbloqueio não verifica que ele não tá nem rir para quantos fuses você tem então seu console liga então se você pega o console e você tá numa certa versão você faz a cópia da nand você pega e atualiza offline ele não queima só que você não pode tirar o auto rcm já explica isso aí para finalizar o vídeo e daí você inicia sempre no modo desbloqueio desbloqueio ele não queima o dia que você quiser e você tá na 6.1 o dia que você quiser pegar sua cópia da nand e voltar aqui você pode então você pode fazer o downgrade desde que você tem uma cópia da nand antes de fazer o upload né é o upgrade e você tem que ter não entrado no modo original nenhuma vez não fala internet fala o modo original para não ter queimado os fuses tá puxa então essa atualização offline é fantástica é ela é muito boa só que ela escreve no teu software nintendo então não dá para fazer com qualquer pessoa e você não pode pegar qualquer arquivo por aí que você acha na internet tem que ser uma fonte confiável para você fazer uma coisa segura então o que que eu falo para vocês né você que fez aí a atualização offline né ou alguém você pagou alguém para fazer a sua atualização offline e a pessoa falou para você não entre no modo original para não queimar os fuses seria isso ah então peraí eu fiz o desbloqueio e fez atualização offline e não queimou e fuse só que algum dia eu vou lá e entro no modo original que acontece com e fuse ele queima tem algum problema não só que agora aquela tua cópia 4.1 jogue fora ela não serve mais você tentar reverter ela ela brinca teu console que que eu tenho que fazer uma nova cópia da nand agora sim na 6.1 compatível com a quantidade de fuses que eu tenho queimados aos que têm faltando digamos assim tá é então tá a última coisa para finalizar o vídeo como que eu faço agora se eu fiz então essa atualização offline o que eu não posso fazer você não pode entrar no modo original e como que eu entro no modo original se for a xos você tem que segurar o mais volume quando injeta o payload pelo dongle né pelo celular ou pelo computador daí você vai entrar em options daí você vai lá desculpe options não daí você vai na opção do meio é tão veja eu não tô nem acostumado a entrar nessa opção você vai lá na original firmware entrou ali que que o teu console vai fazer opa tem fios ea menos queima e agora não permite mais o downgrade ou então se você tá pelo recate né aquele que aparece aquelas opções lá como eu já mostrei alguns vídeos fazendo cópia da nand você vai pegar e vai escolher oficial firmware ou então se você está no reino no reino não tem como ele não te permite entrar no original então espero que tenha ficado claro tá esse vídeo foi um vídeo um pouquinho rápido sabe que rápido comigo não existe né mas pelo menos não são vídeos aí de mais meia hora então espero que tenha ficado claro para quem tinha essa dúvida um abração a todos até o próximo vídeo